E aí galera, mais aqui pro canal pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada em jogadores contra árbitros, beleza? Então momentos engraçados aqui, falhas também, vocês sabem como é que funciona esse estilo de vídeo, é muito engraçado sempre ver aqui alguns árbitros tomando bolada, coisa do tipo, essa é a ideia do vídeo de hoje, beleza? Se você curtiu, deixe seu like aí já no começo, vai me ajudar muito, não esquece, por favor, e caso você ainda não seja inscrito, se inscreve aqui no canal também, que vai me ajudar demais, beleza? É isso, bora aqui pro compilado então, espero que seja engraçado mesmo, e é nóis, bora, vamos lá. Começamos aqui com o Neymar dando uma bolada na cabeça do juiz, aqui no Real Madrid PSG, né? Ó, machucou mesmo ali o juiz, foi na, no lado onde ele usa o fone, né? Caraca, esse aqui o bandeirinha se machucou? Mais uma vez o bandeirinha tropeçando aqui Esse não foi nada demais, né? Aparentemente Caraca Nossa, olha só isso O bandeirinha, ó, jogou pra baixo ali E atingiu o Alba Ah, esse aqui o... O bandeirinha perdeu a bandeirinha, né? É muito engraçado quando isso acontece, cara Cara, isso é muito... Isso é comédia demais, velho, na moral, quando o bandeirinha perde a bandeira Eu acho muito engraçado porque ele não pode parar no meio do jogo e deixar ele apitar, é nada, ele tem que pegar e botar e estender a bandeirinha sem a bandeira mesmo Igual, como se fosse um varal, um pedaço de pau, parece que ele é o Harry Potter, entendeu? Cara, é muito engraçado, velho, ele fica lá igual a... Fica lá igual a estátua Enfim É muito engraçado, cara Esse lance aí clássico também do maluco indo pegar a bola, né? Ó, essa é a juíza ali falando alguma coisa... Ih, ó... Um tapa na cara... Na boca do maluco Ele fez simulação ainda? Não, né? Ó, esse daí é maneiro, o juizão perde a cabeça e dá um chute no cara Bem clássico também, bem engraçado Onde... Cara, não existe isso, né? O juiz perder o controle e ficar com raiva do cara E dar um chute nele, velho, não acontece isso, né? Ah, o Cristiano Ronaldo, quando ele foi expulso por encostar, daí deu meio que um empurrão no juiz, né? É, e foi até suspenso os jogos lá e tal Caraca! Matou o juiz aqui Foi pegar a bola ali, ó, o juiz tava na frente Caraca! Coitado do juiz... Que isso? Caraca! Esse cara aqui, velho Isso é... Isso é empurrar o juiz, ó Caraca! Ó, na língua alemã aqui O cara tava andando sem... Sem enxergar Esse aqui parece que ele fez sacanagem, hein? Esse aqui parece que ele quis empurrar o juizão mesmo Esse foi sacanagem Ah, tá! Esse juiz deixou cair o cartão amarelo e aí ele foi lá pegar depois, né? Aí devolveu brincando pro juiz Tem alguns aqui que eu nem entendi muito bem o que tá acontecendo não, mas... O juiz foi marcar... Isso é engraçado O juiz foi botar o spray onde que era a marcação da bola na neve Caraca! Como é que eu nunca tinha visto esse lance, cara? Que engraçado, cara! Pô, juizão aí, é sacanagem também, né? Usar o spray na neve Ó, esse aqui é o juiz escrevendo alguma coisa? É, deve ser algum jogo não oficial, né? Um jogo beneficente, sei lá, uma parada do tipo Esse juiz aí de Rosa é uma zoeira, né? Gigante Caraca! Esse aqui acertou o juiz mesmo E ele continua pitando Girando no chão Deve ter machucado bastante, cara Deve ter machucado bastante mesmo Ó, esse aqui até quebrou a bandeirinha ali dele Caraca! Muito choque, né? Com o juiz Eu não sabia que tinha tanto choque com o juiz assim No jogo não, durante o jogo Tem muito choque, pessoal Tipo, o jogador trombando no juiz Enfim Tem várias aqui que eu não dá pra entender Esse aqui o juizão tomou um capote ali aleatório também Acho que não foi nada demais, não Tem um aquecimento do juiz aqui Igual uma garça Mais um tropeço Caraca! Esse juiz tem muito tropeço, cara Caramba, pessoal Tem muito lance de juiz tropeçando aqui Caraca! Esse aquecimento aí é brincadeira, hein? Esse aquecimento é muito engraçado Mais um choque Bolada na cara Não acaba os lances Ó, bandeirinha Que que é isso aqui, cara? Tem uns que são inexplicáveis, pessoal Na boa Pô, olha só esse aqui Um jogando o juiz no outro Usando o juiz de bola de pinball ali O clope, né? O boladaço na época de Borussia Um juiz perdido aqui também Pô, fazendo mó tabelinha ali com o cara Ó, isso aí eu não sei o que que é Um cara desamarrando O Ribeir rei desamarrando O cadastro da juiz ali De sacanagem Isso é muito engraçado, né? Isso é zoeira, cara Isso não é jogo oficial, né? Mas, cara Que comédia que é, velho? O maluco jogando espreme na cara do outro Imagina isso se acontece num jogo de verdade mesmo Ia ser muito bom, cara Na moral Mais um aqui dando cartão a vermelho Esse aqui na marcação E no... Caraca, na conclusão da jogada vai... Teve o gol ainda Mais um que o juiz influenciou aqui, ó E no final da jogada Aconteceu o gol Ó, o maluco ia sair no contra-ataque E o juiz atrapalhou E aí eles tomaram o gol, cara Nossa senhora Tem caneta no juiz aqui também, ó Caneta no juiz é engraçado, né? Enfim, bandeirinha jogando muito aqui E caraca Uma embaixadinha, tudo bem Mas o maluco tava botando a bola até no pescoço, ó E é isso Eu nem sei de qual... Nem sei que jogo é isso Mas enfim Acabou aqui então, pessoal O vídeo Cara, muito lance louco E assim, com certeza Eu queria muito que fosse verdade Aquele lance do juiz Jogando spray na cara do maluco No meio de um jogo oficial Mas infelizmente não é Só que... Enfim, é engraçado de qualquer jeito Mesmo que seja no jogo Aí de... Beneficente Ou esses jogos menos oficiais Que existem, né? Mas é isso Espero que tenham curtido Não esquece de deixar aqui seu like É... E se inscreve no canal também Caso seja a primeira vez que tá passando por aqui Beleza? É nóis Acho que é só isso então Tamo junto Valeu E... Até o próximo Tchau 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 Tchau